Bom dia, bom dia, bom dia! Bom, pra começar bem o dia, vamos guardar essa louça que está seca. Hoje é domingo e agora eu vou lavar essa loucinha. Depois eu mostro pra vocês. Sequei as louças, lavei mais louças. Minha pia está assim. Agora são nove horas e eu vou tomar um cafezinho. Se eu não fizer, quem vai fazer, não é mesmo? Então, bora trabalhar. Cozinha arrumadinha. Agora, bora trabalhar no canal, né? Pessoal, vocês estão escutando isso? Está o dia todo chovendo. Ok? O dia todo chovendo. Pessoal, só pra esse tempinho de chuva, sonho de consumo, tá? Não é ostentação, não. É necessidade mesmo. Oi, minhas lindas. Oi, pessoal. Está chovendo aqui e não para. Agora eu dei uma arrumadinha no quarto. E eu não sei se aqui na internet, aqui no quarto, a internet vai enviar um Insta. Bom, minhas lindas, eu vou pedir uma coisa pra vocês aqui no Story. Quando esse vídeo for pro canal, eu peço pra vocês que cliquem no joinha pra ajudar na divulgação do canal, tá? Oi, pessoal. Eu já tomei banho agora. Estou aqui no quarto. Essa coroa está disfarçando a toalha da minha cabeça. E eu estou aqui no quarto agora. Então, pessoal. Eu não sabia que no YouTube o joinha significava uma coisa boa, entendeu? Eu não esquentava a cabeça com isso. Mas agora eu estou entendendo que tem que... Então, aí o que acontece? Quanto mais vocês compartilharem e divulgarem as receitas principalmente, né? Que é o ponto forte do canal. Quanto mais vocês derem o like e quanto mais vocês... Tirar a toalha da cabeça, senão não dá. Fica estranho. Então, eu quero crescer muito com vocês. Levar muitas receitas pra vocês. Fazer muitos vlogs pra vocês. Então, e pra gente poder crescer junto, pra mim poder, né? Estar sempre aqui com vocês, colocando receitas. É bom ter o like, que ajuda na divulgação. E o compartilhamento, ok? Bom, agora eu vou pra cozinha pra mim jantar e enviar esses stories. Porque aqui no quarto não está dando pra enviar. Eu estou salvando tudo e vou enviar na cozinha. Então, bora jantar. Bom, pessoal. Agora já são... Dez pras nove. Estou me preparando pra dormir, tá? Então, um beijo pra vocês e até amanhã. Bom dia! Hoje é a segunda-feira. Eu espero que vocês tenham uma segunda-feira maravilhosa. Assim como eu também vou ter. Beijo! Indo ao mercado. Agora cedo. Porque depois do almoço vai estar tudo fechado. Dia lindo pra sair um pouco e ir no mercado. Vimos do mercado. Agora estamos indo no I-99. Agora já terminei o arroz. Já terminei o feijão com linguiça. Já lavei roupa. E agora não sei o que vou fazer. Bom, agora depois de mais uma receita. Vamos arrumar a bagunça, né? Receita praticamente pronta. E a cozinha limpinha. Bom, pessoal. Hoje termina meu dia aqui. Porque eu estou mega cansada. Porque eu fiz bastante coisa hoje. Então, eu vou terminar o story de hoje aqui, tá? Uma excelente segunda-feira pra vocês. Eu espero que vocês fiquem com Deus. Na santa paz de Deus. E até o próximo story!